Fala galera, aqui é o Bucky. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês as novas informações que temos a respeito da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Como eu fiz galera nos meus vídeos anteriores falando sobre isso, que no dia 15 de outubro terem um evento lá no Japão com novas informações confirmadas sobre a terceira temporada. Eu especulei galera várias coisas, várias coisas que poderiam estar acontecendo. Seria aí um novo trailer, seria a data de lançamento, seria quantos episódios vai ter a terceira temporada. Seria algum comentário aí no caso dos dubladores do próprio anime. Seria alguma coisa referente a terceira temporada, nem que seja até mesmo um pôster aí de identificação. Mas galera, infelizmente tivemos uma surpresa aí que não agradou ninguém. Na verdade nenhum fã de Kimetsu no Yaiba ficou feliz com isso. Porque foi confirmado no próprio site aí de Demon Slayer que no dia 15 de outubro nesse evento do Japão teríamos aí novas informações sobre a terceira temporada de Demon Slayer. Mas galera, teve aí o evento e eles não mostraram nada. Sabe o que é nada? Nada vezes nada. Não foi aí no caso rumor, especulação. Foi confirmação que teríamos aí algo referente a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Na verdade teve uma coisa galera. Quando teve aí o evento, eles iniciaram falando sobre a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E sim, eles confirmaram que dia 10 de dezembro vai ter informação. Então no caso aí foi uma confirmação de outra confirmação. Como assim Buck? Não entendi. Como eles no caso eles prometeram, na verdade eles confirmaram que teria novidades sobre a terceira temporada dia 15 de outubro. Chegou no dia 15 de outubro no evento, eles falaram aí que dia 10 de dezembro teremos aí novas informações sobre a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Então foi isso que aconteceu. Eles reveraram que teria novas informações dia 15 de outubro. Chegou no dia 15 de outubro, eles falaram que teremos novas informações dia 10. E eu volto a especular. Pode ser um trailer, pode ser no caso a data de lançamento, pode ser no caso é um pôster. Pode ser em quantas temporadas, quantos arcos vamos ter nessa temporada, nessa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Pode ser várias outras coisas galera. Mas assim, algo que já é incrementado, que já temos que ter em mente é, não vai passar Demon Slayer a terceira temporada, o arco da Vila dos Ferreiros este ano. Pelo fato do anúncio e de, possivelmente na verdade, como eles mesmo confirmando, mesmo eles falando no evento que dia 10 de dezembro é certeza. Depois dessa vergonha que passaram no dia 15 de outubro, eu não garanto nada pessoal. Pode ser que chegue dia 10 de dezembro, eles falem que só em janeiro e em fevereiro terá novas informações. Mas assim pessoal, no mais possível, digamos que possa ter um trailer final com a data de lançamento. E é isso que esperamos. Porque eu acreditava que depois do trailer que eles mostraram em junho, que foi a única coisa que eles mostraram da terceira temporada, foi esse trailer em junho. E todo mundo já ripado pensando que ia ser em dezembro como foi a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Não galera, vamos ter aí a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba só em 2023. Mas possivelmente aí no primeiro semestre. Até junho do ano que vem vamos ter a terceira temporada disponível. E o que vamos ter ainda esse ano, possivelmente, dependendo do anúncio aí do dia 10 de dezembro, será somente, somente o trailer e no máximo com a sua data de lançamento. Beleza? Galera, eu fico triste de trazer essas informações pra vocês porque eu acreditava que seria algo já confirmado assim por eles mesmos que mostraria a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba em dezembro. Mas não vai ser aí, não vamos ter o anime ainda, a volta do anime esse ano, somente em 2023. O que nos resta agora, infelizmente, galera, é esperar aí dia 10 de dezembro, ver o que eles têm pra gente, o que eles estão produzindo. Proximemente, como eu digo e confirmo pra vocês, eu tenho um 30% aí de certeza que será um trailer aí, um trailer bem mais inovador e junto com a sua data de lançamento no máximo. Beleza? Então, galera, eu conto aí com o like de vocês, o comentário que é muito importante e o compartilhamento. E se você é novo aqui no canal do Bucky, se inscreva nessa tropa net. No mais é isso, agradeço a todos vocês, galera. E eu vou ficando por aqui e como todos vocês já sabem, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!